Tu não és réu, o teu cantar é o moderno, mas tu não vais para o céu para me deixares no inferno. Se eu te vi secar e ver no chão, eu não te ia ultrapassar, este envia a minha mão, vi-mas para te levantar. Tu sei que me levantavas, com os teus versos tão gratos, ou talvez me esfregavas, com a sala dos sapatos. Tu és massa da minha massa, És geração da nossa geração, Feito pela divina graça, Que foi feito, é viadão. Somos águas do mesmo poço, Cuadras das mesmas ideias, E ouço do mesmo braço, E sangue das mesmas veias, É para veres como eu tenho dom, Vem o ser fraquinho a cantar, Somos feitos ambos o mesmo pó, E em poço, E em poço vão tornar. Sei que não deixes que analisastes, Este dia mais teu amigo, Nem as mágoas tu passastes, No pouco que eu te digo, Mas só não sei se gostastes, De teres cantado comigo. Gostei o tivo, Minha mente pronta, Vê-te me assalme, Vê-te me assalme, Vê-te me assalme, Resuma a luz, Eu creio que não fiz afronta, O destino nos conduz, E hoje aqui fiz eu de contar, Que foste um vinho mais da cruz. Oh homem, Me deixes luz, Cantando com precaução, Amparo que me conduz, Para que eu, Lá fosse ao chão, Mas pão, Pão lá não és Jesus, Nem o Dimas, Pão ladrão. Dimas era, O mau ladrão, Quem, Quem, Maria, Exu, Sem, Amor, Fê quem, Digo, Tanta, Multidão, Quando ele, Outra hora, Passou, E no resto, Teve perdão, Ao lado de Jesus, Se salvou. Na sextila, Derradeira, Oh meu grande cantador, Um adeus, Amor, Letido, Mordeira, E outro, Pra ti, Professor, Este, Imagina, Terceira, Sempre, Ao vosso, Despo. Ouvi-me, Esquejo, Vais-te a Jesus, Que nunca foste, Só o Riojo, Que nunca foste, Inferno, Questa, O que é isso?